Já me acostumei que pra mim relacionamento sério não dá certo não, não dá certo não, não Mas pega e não se apegue, é um Pablo na produção, mas pega e não se apega Quem de junho passa a visão Cê solteiro é tão bom, curtir a vida é tão bom Já tô partindo pro zoléclop, de uísque tá na mão Cê solteiro é tão bom, curtir a vida é tão bom Já tô partindo pro zoléclop, de uísque tá na mão E o que passou, passou, se não deu certo eu viro ex O pai tá online outra vez E o que restou do passado foram lembranças que já deletei O pai tá online outra vez Senta bem gostoso, olha aqui pro pai Sarra um cardim que a tropa satisfaz Camarote tá focando, o bagulho tá sagaz E a Pablo solta o bicho, moleque tá demais E no camarote o bagulho não para Que desce as peguete, que sobe essa fada Nessa brisa intensa, vamos até de madrugada Rola putaria, rola cachorrada Rebola vai, rebola vai Olha o movimento dessa raba que tá gostoso demais Rebola vai, rebola vai Olha o movimento que tá gostoso demais Rebola vai, rebola vai Olha o movimento que tá gostoso demais Rebola vai, rebola vai Olha o movimento que tá gostoso demais Hoje é cita-feira, dia de maldade Chama essa menina pra fazer uma sacanagem Dia de bailão, só é curtição Desce o red, levo com a tequila até o chão Seu pai tá gamadão, cheio do cifrão Vai beber essa ciroc, rebolando até o chão De copa na mão, sarrando esse bundão Tô curtindo essa brisa e partindo pro bailão Pode chegar, pode chegar E a Pablo solta o beat e não tem hora pra acabar Pode chegar, pode chegar E a Pablo solta o beat e não tem hora pra acabar Então joga, então joga Desce rebolando do jeito que o pai gosta Então joga, então joga Desce rebolando do jeito que o pai gosta Então joga, então joga Desce rebolando do jeito que o pai gosta Então joga, então joga Desce rebolando do jeito que o pai gosta Ian Pablo, DJ, meu mano, olha só Que bebê é essa que eu vou botar sem dó? Ela me enfeitiçou com o seu rebolado Dançando pro bonde, essa mina faz estrago Varece pra mim, que o pai dá condição Você dançando de costas, meu Deus, vai te tesou Tá me provocando no set do Ian Pablo Então eu já vou indo, eu já deixei o meu recado Tava largado no sofá e a mente voando Eu tava relembrando de os momentos bons que a gente passou Era uma tarde lá na Brasco Só mais quente que Bras, o teu sorriso Tava lindo e teu cabelo tava show Ela tão linda e cheirosa, seu perfume E salava e teus cabelos cacheados Enrolavam na minha mão e eu todo estilo cachorro Não tinha um real no bolso nem pra te comprar Uma flor tava feia a situação Mas tá chegando a minha hora de brilhar Deus vai me abençoar e aquele robôzão eu vou comprar E na minha garupa cê vai andar Porque cê é minha de pé E quem duvidava vai endoidar E tá chegando a minha hora de brilhar Deus vai me abençoar e aquele robôzão eu vou comprar E na minha garupa cê vai andar Porque cê é minha de pé E quem duvidava vai endoidar 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 E quem duvidava vai endoidar